Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, hoje mais estiloso do que nunca. Reinaldo, verdadeiro ou fake news? Se Ciro Gomes for eleito, pode tirar Lula da cadeia? Boa noite, Amanda. Aliás, excelente o gancho. Veja, ele deu uma entrevista para a TV Difusora no Maranhão e num dado momento disse a única forma de Lula sair da cadeia se a gente for eleito e o Ministério Público e o Judiciário precisam ser devolvidos à caixinha. Eu escrevi largamente no meu blog hoje a respeito, vou comentar aqui agora com os queridos telespectadores. Vamos lá, que um presidente da República possa tirar alguém da cadeia assim por vontade é absoluta fake news. Veja, ele disse aquilo, era uma avaliação política. As avaliações políticas, Amanda, os políticos estão aí, eles prometem tudo, até o amor verdadeiro, como diria Nelson Rodrigues. Logo alguém prometerá, como eu brinquei, dois chicabons por dia para todo mundo, três orgasmos, etc. A questão é saber se isso é possível. Vamos lá, quando é que um presidente pode tirar alguém da cadeia ou quando um político pode tirar alguém da cadeia ou quando o processo político pode tirar alguém da cadeia ou impedir que vá para a cadeia? A Constituição prevê, por exemplo, a anistia. A anistia está no artigo 48 da Constituição que trata das prerrogativas do Congresso. A anistia tem de ser um projeto de lei. O projeto de lei tem de ser aprovado pelo Congresso. O presidente tem direito a veto. Tá, o veto do presidente pode ser derrubado. Portanto, é o Congresso que manda nas questões referentes à anistia. A anistia não anistia pessoas. A anistia é anistia crimes. Bom, como é que se ia anistiar o Lula? Ele dizia assim, todos os condenados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro estão absolvidos? Impossível. A outra questão é o indulto. Aí previsto no artigo 84 da Constituição, onde tem as prerrogativas do presidente. Da mesma sorte, o presidente tem de fazer um decreto aí. Decreto, não projeto. Faz um decreto com as condições do indulto. Vai colocar o quê na condição do indulto? O indulto não ia valer só para o Lula. Tinha que valer para um grupo de pessoas. Mas, a partir do indulto decidido pelo Temer no ano passado, ficou claro que o Supremo pode interferir. Digamos que um presidente eleito fosse indultar o Lula, o Supremo teria todas as condições de impedir. Está certo? E, finalmente, existe a graça. Esta, sim, a graça é individual. Você concede a graça a uma pessoa. A Constituição brasileira, Amanda, traz uma vez a palavra graça, no artigo 5º apenas, não diz o que é, e ainda aparece ali como causa de exclusão. Isto é, diz ali que não pode ser suscetível de anistia ou graça, não podem ser suscetíveis de anistia ou graça crimes como terrorismo, tortura, etc. Nem diz o que é graça. Portanto, não existe caminho legal para um presidente eleito, qualquer que seja, tirar a Lula da cadeia. O que o Ciro estava dizendo, muito provavelmente, é que ele eleito, tendo uma vinculação maior com a esquerda, criar, sim, condições para fazer um debate sobre o papel do Ministério Público e do Judiciário. E aqui, não que eu seja como chacrinha, que tenha vindo para confundir, não para explicar, até porque eu procuro explicar muito bem as minhas posições, mas todo mundo sabe que eu acho que o Judiciário tem de voltar para a caixinha. Todo mundo sabe que eu acho que o Ministério Público tem de voltar para a caixinha. Qual caixinha? A da Constituição. É inaceitável que um membro do Ministério Público faça aquilo que fez com o Sérgio Cabral. Primeiro, vai visitar presídio, vai visitar uma cela de medalhões, para ser notícia, para aparecer. Impõe uma regra a esses presos que estão ligados à ideia de humilhação. O preso, sim, surge porque está sendo obrigado a fazer algo que a lei não o obriga a fazer, como fez o Sérgio Cabral, e ele manda o Sérgio Cabral para o isolamento. Medida revertida a tempo pela vara de execuções penais, já que o promotor não tinha poder para aquilo. Só isso? Não. Hoje, procuradores vão para o Twitter, vão para as redes sociais, para atacar decisões do Supremo. Atacar ministros do Supremo enquanto as votações estão acontecendo. Só isso? Não. Para incitar pessoas contra os poderes constituídos da República. Tudo isso é proibido por lei. Tudo isso tem de ser coibido. Tem de ser coibido, por exemplo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Que, não obstante, não faz nada. Então, um presidente da República, qualquer que seja, tem, entre as suas funções, seja a Ciro, seja a Alckmin, seja quem for, tem de restaurar, sim, a importância do poder da política. Sem ela, o país naufraga. Os prejuízos estão aí. O país virou o ano crescendo 3,5%, 4%. Vai crescer menos de 1,5%. A greve dos caminhoneiros responde por 0,8% no máximo desse decréscimo. O resto é crise política. Crise política decorrente do fato de que a política foi jogada, foi relegada à condição de lama. Aos políticos são responsáveis por isso. Sim, eu nunca neguei. Mas que se punam os responsáveis dentro da lei. Agora, que fique de essencial o seguinte. Presidente eleito nenhum consegue, por vontade, tirar Lula da cadeia. Isso é conversa mole. De resto, se esse fosse um plano secreto do Ciro, que estivesse sendo urdido, acho que Ciro e Lula, a essa altura, estariam juntos. Não é mesmo? Só que o que a gente tem, neste momento de concreto, é o Lula tentando impedir o Ciro de fazer aliança com o PSB e com o PCdoB. Eu acho que se a sua ideia fosse eleger Ciro para sair da cadeia, ele poderia estar fazendo justamente o contrário. Então, a gente vem aqui para dizer que, ainda que o candidato tenha dito o que disse, essa história é, sim, fake news, ainda que não haja grande maldade nisso. Mas, quando se consulta a Constituição, a gente dirime todas as dúvidas. É isso aí. Vamos tirar o chapéu para a Constituição do Brasil. Reinaldo, boa noite, obrigado e até amanhã. Reinaldo, boa noite.